Nessa aula eu vou mostrar como fazer o Rig no Max, usando o Bones. O Rig pode ser feito usando o Biped, Cat, que é Character Animation Toolkit, ou Bones. Os Bones são certamente a forma que dá mais trabalho, só que também são a forma que deixa todo o processo visível. Se a gente começar a trabalhar com animação usando o Cat, por exemplo, que deixa algumas coisas subentendidas, implícitas, que não expõem todo o funcionamento de um Rig, a gente talvez não fosse entender tão profundamente o processo de animação. Por isso que eu escolhi mostrar esse processo com Bones, que também são a forma mais versátil. Tanto o Cat quanto os Bones exportam para a FBX tranquilamente, então eles podem ser importados no Unity, o que eu acho que é um requisito bastante importante quando a gente está pensando em animação para jogos. Nas demonstrações, eu irei usar o Max 2015. Então, se você não estiver usando essa versão, só preste atenção porque talvez a posição dos menus mude um pouco. Eu dividi aula em dois momentos. Um de apresentação, de introdução dos componentes, e um de prática. No de apresentação, eu vou falar um pouco sobre cada coisa, eu vou fazer um overview, talvez nem seja o caso de você me seguir no computador, no Max, mas é só uma forma de mostrar cada componente que vai ser visto depois no exercício prático, que você vai ter o modelo para rigar. Nessa overview, eu vou mostrar um pouquinho de cada elemento do sistema. Bones, helpers, links, IK chains, e vamos falar também de controladores e atributos. Quem nunca viu nada sobre animação, talvez deva assistir essa overview, em vez de pular direto para o exercício, porque aí a função de cada elemento vai ficar mais clara. Os Bones são um sistema muito flexível, que te dá uma liberdade muito grande para você fazer como quiser com a animação, apesar de eles serem um pouco mais trabalhosos do que CAT, que já traz as coisas muito prontas. Como ambos exportam para FBX, o que é importante para ser importado na Unity, acho que os dois sistemas são muito importantes da gente saber como usar. Uma vantagem do CAT em relação à importação de arquivos na Unity, é que como com o CAT a gente gera clipes de animação, ao invés de uma sequência inteira, fica talvez mais natural, algumas pessoas talvez achem mais natural, usar esses clipes de animação do CAT, esses layers de animação do CAT, na hora de importar para o Unity. Vou começar com uma overview, mostrando o que são Bones, e quais podem ser os componentes do sistema do RIG. Links, Bones, IK Chains, Helpers, Controladores e Atributos. Depois disso, irei falar de cada uma dessas partes em detalhe. Quem nunca usou Bones, provavelmente vai entender melhor assistindo toda essa introdução. Depois irei mostrar como criar e editar Bones, sem ter, de novo, um objetivo específico. Iremos apenas nos familiarizar com as ferramentas de criação e edição. Também falarei sobre a criação de ossos e Gimbal Lock, e porque é importante pensar em qual view iremos criar cada osso. Tendo criado os ossos, é hora de fazer uma animação de teste, que vai servir para verificar como a malha se comporta em deformações extremas. Essa é a parte mais demorada de todas. A parte boa é que quando se cria um Bipe de um CAT, também tem que fazer esse procedimento. Isso significa que o que você aprender sobre esse processo será diretamente aplicado em todas as animações. O próximo passo vai ser falar sobre hierarquia das cadeias, pois a sequência de criação dos Bones define quem é o pai e quem é o filho. E o Max usa isso como forma de restringir o movimento da cadeia. Este é um dos conceitos que fica explícito quando falamos de Bones, mas que fica implícito nos demais sistemas. Por último, falarei dos outros possíveis componentes do sistema, como helpers, links, controladores e atributos personalizados. Com o Bones, você tem que criar tudo sozinho. Com o CAT, o Max vai te dar algumas coisas pré-configuradas. E isso encerra a parte de apresentação. No final, teremos passado por todas as partes que compõem o processo de fazer o RIG e o Skinning. Bones são um sistema poderoso que te dá a maior liberdade possível para montar a sua animação do jeito que você quiser. Claro que isso vai dar algum trabalho, porque você tem que fazer absolutamente tudo. Como o CAT e o BIPED, Bones também podem ser exportados como FBX, o que significa que podem ser importados dentro do Unity. Em se tratando de criar um RIG para o Unity, acho que CAT tem alguma vantagem sobre os Bones. É muito mais natural criar trechos de animação que podem ser importados no Unity, ao invés de um clipe inteiro que depois vai precisar ser cortado. Alguns dos elementos que fazem parte do CAT estão presentes nos Bones também. A cinemática inversa, os helpers, controladores. A cinemática inversa é uma solução de movimentação da cadeia de ossos em que os filhos definem a posição dos pais. Os helpers são objetos que usamos para manipular as cadeias de cinemática inversa. Usar esses recursos deixa tudo mais fácil de selecionar e evita que o RIG seja desconfigurado por engano. Podemos colocar ainda uma camada extra de controles, com atributos personalizados. Para criar Bones, use o menu Systems, que está dentro de Create. Clique no botão Bones. Você vai ver que pode configurar algumas coisas antes de criar os ossos. Eu, por exemplo, irei configurar o tamanho. Vamos começar escolhendo a View. Sugiro que você escolha uma vista lateral, Left ou Right. Clique em qualquer lugar da View. Isso cria a cabeça, Head, do osso. Clique novamente para criar a cabeça do próximo osso. Os dois ossos são ligados automaticamente. Continue clicando para criar mais ossos. Quando quiser encerrar a criação, use o botão direito. Depois disso, sugiro que você clique em qualquer outra ferramenta para evitar que mais ossos sejam criados. Eu vou clicar em Mover. Aliás, veja que você não consegue posicionar os ossos livremente. Para fazer isso, você vai precisar usar o Bone Edit Tools. No Max 2015, ele está em Animation, Create, Bone Tools. No 2004 e no 2016, ele está na raiz do menu Animate. Sempre que quiser mudar a posição de um osso, clique em Bone Edit Mode. É importante que depois de mudar a posição dos ossos, você selecione toda a cadeia, dois cliques no primeiro osso criado, e clique em Reset Stretch e Reset Scale. Isso faz com que o Max recalcule o tamanho dos ossos. Agora, vamos apagar todos os ossos que criamos e criar duas cadeias separadas de ossos, todos na vertical. Vamos criar uma cadeia na Left View e uma na Front View. Ambas cadeias podem ter três ossos, mas a quantidade não vai fazer diferença. O motivo é que quero falar para vocês sobre a orientação do ponto pivô e Gimbal Lock, que é uma espécie de armadilha para rotação de objetos em três dimensões. Criou as duas cadeias de ossos? Então me acompanhe nestes passos. Primeiro, selecione a ferramenta rotação. Mude o sistema de referência para local. Na Left View, selecione cada um dos ossos pais das cadeias e preste atenção à orientação dos eixos. Faça o mesmo na Front View. Você percebeu que as orientações não são as mesmas? Isso quer dizer que faz diferença a view que você escolhe para criar os ossos. Bem, qual é a consequência disso? Se você tiver sorte, nenhuma. Mas o Gimbal Lock pode aparecer na forma de alguns movimentos esquisitos quando a gente faz uma rotação em mais de dois eixos. Bom, não tem como evitar o Gimbal Lock. Eu vou mostrar uma animação agora que tirei do site CG Guerrilha, que mostra muito didaticamente como acontece o Gimbal Lock. Em todos os programas de 3D, os três eixos estão ligados em uma cadeia que estabelece a ordem de rotação de cada um deles. Então, no Max, por exemplo, a gente começa com um X, depois com um Y, e a última rotação é feita no Z. Então a ideia é que a gente sempre escolha a view onde vai criar o osso, pensando em qual é o eixo que vai ser mais rotacionado. Então a gente tem que pensar como favorecer aquela rotação, para evitar que, não tendo o azar de acontecer, de a gente ficar preso no Gimbal Lock, que aquela rotação naquele eixo que é o mais importante para aquele osso, não seja afetada. Para começarmos a voltar ao assunto, sugiro que vocês leiam este post que recomendei do blog do Leandro Oliveira, que fala um pouco sobre estas duas formas de tratar as rotações. Vamos ver agora o que é a Gimbal Lock. Eu vou reproduzir a explicação como eu encontrei no vídeo do The Guerrilla CD Project, chamado Euler-Kimbal Lock Explain It. Imagine que cada um destes círculos representa um eixo. O verde é o Y, o vermelho é o X, e o azul é o Z. Imagine que eles estão linkados, de forma que o Y seja o pai de X e Z, e que X seja o pai de Z. E vamos colocar um objeto no centro, que vai seguir a rotação de Z. Assim, se rotacionarmos Y em 90 graus, X e Z rotacionam também. Vamos resetar o sistema e fazer o seguinte, rotacionar Z em 90 graus, e depois X em 90 graus. O que acontece? Z e Y estão na mesma orientação. Isso é Gimbal Lock. Agora, há uma mudança de direção que você não consegue fazer com o movimento apenas. Você vai precisar rotacionar X em 90 graus, depois Z e depois Y. Não há como escapar de Gimbal Locks usando ângulos de Euler. Por isso, o melhor que você pode fazer é pensar em quais ângulos sua rotação não deveria falhar. E é aí que entra a escolha da View. Se você quiser fazer uma perna, deve criar na Left View, pois a rotação que a perna mais executa é no eixo Z. Já um braço, é melhor criar na Front View. Antes de aplicar um modificador Skin, deve-se fazer uma animação de teste. Nela, iremos colocar o Rig em poses extremas, para que possamos ver como a malha se deforma. Depois disso, aplicamos o modificador Skin, que é como o Max vai associar uma mesh a um conjunto de ossos. Com este modificador, o Max associa cada vértice da malha a um ou mais ossos. Por exemplo, um vértice da barriga pode se mover 100% com um osso da espinha. Mas pode haver outro vértice da barriga, localizado perto de dois ou mais ossos, cuja posição seja influenciada por dois ossos. Aplicar um modificador Skin é muito fácil, mas certamente será preciso fazer uma série de ajustes, porque algumas coisas não parecem estar bem associadas. O processo de Skinning é bastante simples. Selecionamos um conjunto de vértices e depois um osso, e atribuímos um peso para essa associação. Quanto mais forte a associação, mais vermelho o vértice fica. Quanto mais fraca, mais o vértice fica azul escuro. Bem, então falando sobre hierarquia. A gente viu que aqui no Max, quando a gente cria uma cadeia de bônus, a gente move o pai, e todos os filhos daquele osso pai se movem com ele. Mas quando a gente tenta fazer o contrário, quando a gente tenta selecionar um filho e mover o pai, ele não se move. Agora, vamos pensar no nosso corpo, ok? Será que é assim que ele funciona? Pensa na mão, por exemplo. A mão tem um osso e cada dedinho tem os seus ossos, que seriam os filhos desse osso principal aqui. No Max, a gente vai representar a mão, a palma da mão, como sendo apenas um osso. Se a gente move o pai, todos os outros ossos se movem junto, né? Agora, se a gente move o filho, se eu mover, por exemplo, esse aqui, que é um dedinho mínimo, o osso do meu dedinho mínimo, será que a mão se move junto? Não necessariamente. Agora, se eu fizer um movimento maior, a minha mão também se move. Então, eu preciso de uma forma de replicar esse comportamento no Max. E é para isso que a gente utiliza cinemática inversa. Esse conceito está implementado no Max na forma de solvers, que são objetos chamados IK Chains, que a gente vai ver como cria daqui a pouquinho. E, por último, temos alguns recursos extra para facilitar o uso do RIG. Não sei se você criou um solver. Se criou, deve ter percebido que é bem difícil selecioná-lo. Esses recursos extras podem resolver este e outros problemas. Por exemplo, você pode criar um objeto e associar a um solver e usar este objeto para mover o RIG. Você também pode criar atributos e associar a um objeto. Assim, pode ter um controle mais fino da movimentação. E quais os passos para chegar até lá, podemos pôr tudo isso em prática realizando um exercício. Bom, agora que a gente já conhece todos os elementos do sistema, do RIG e do SKIN, a gente já pode partir para o exercício. Baixe os arquivos e vamos começar. A primeira coisa é preparar o arquivo. Vamos criar camadas separadas para os ossos, os Goals e os Helpers. Para isso, use o Layer Manager. Ele pode ser encaixado na interface. Para criar as camadas, clique no botão New Layer. Depois, iremos escolher Ver Através e Congelar a Mesh, para evitar selecioná-la sem querer. Vamos deixar que ela transpareça os objetos que estão dentro dela, para que possamos ver os ossos. Para Ver Através, use o atalho Alt X. Para congelar a Mesh, você pode usar o gerenciador de camadas e expandi-las até encontrar a Mesh e depois clicar no botão com o floco de neve. Veja que você não consegue mais selecionar a Mesh. Outra forma de fazer é clicar com o botão direito no objeto e no menu escolher Object Properties. Marque a opção By Object para evitar que essas configurações sejam aplicadas a toda a camada. Clique em Freeze e também em See Through. Mude a Viewport para Left View. Aprocine bem a região onde os bônus da perna serão criados. Para criá-los, vá em Create Systems. Crie os ossos começando na coxa, indo até o pé. Em seguida, coloque nomes nos ossos. Se achou que os ossos estão mal posicionados ou que estão muito pequenos ou muito grandes, abra Animation, Bone Tools, marque o botão Bone Edit Mode e arrume o que for preciso. Preste atenção para deixar uma leve angulação entre os ossos da coxa e da perna para poder dobrar o joelho. Como mudei o tamanho dos ossos, depois de posicionar tudo, deletei o último osso, aquele que fica para fora do pé, e o criei novamente, usando Create Bones. Dessa forma, o último osso fica com a mesma orientação do penúltimo, o que é geralmente bem importante. Depois de terminar, é uma boa prática selecionar toda a cadeia de ossos e clicar em Reset Stretch e Reset Scale. Isso aplicará as transformações de escala no tamanho dos ossos. Desmarque Bone Edit Mode e feche o Bone Tools, se quiser. No meu arquivo, eu esqueci de marcar a camada Bones como ativa e acabei criando os ossos na camada Default. Se você também fez isso, apenas selecione os ossos e mova-os até a camada certa. Em seguida, vamos duplicar os ossos da perna. No Front View, escolha a ferramenta Mover. Selecione todos os ossos da perna com um clique duplo no osso pai e pressione Shift enquanto move os ossos e quando soltar, escolha criar uma cópia. Para posicionar os ossos, certifique-se que a ferramenta Mover está selecionada e que o sistema de coordenadas é o View. Clique no osso pai da cadeia copiada e observe o valor de X. Copie este valor para o osso pai, invertendo o sinal. Agora, precisamos nomear os ossos da cadeia recém-copiada. Observe que os nomes são iguais aos da cadeia original, porém com um 001 depois. Selecione os ossos aos quais quer aplicar a transformação e clique em Rename. Agora, iremos nos certificar que os ângulos de rotação são iguais para as duas pernas. Para fazer este teste, selecione a ferramenta rotação e mude os sistemas de coordenadas para o local. Selecione cada uma das pernas e rotacione uma vez em cada eixo, notando o sinal do ângulo e a direção da rotação. O comportamento deve ser o mesmo para as duas pernas. Se por acaso algum dos eixos estiver diferente, por exemplo, a rotação de um ângulo negativo é para dentro em uma perna e para fora em outra, rotacione o ponto pivô. Atenção agora! Eu mostrarei como fazer para alterar o ponto pivô. Mas se você não tem esse problema, não siga estes passos. Para alterar o ponto pivô, continue com a rotação no modo de coordenadas local e vá no menu Hierarchy Pivô e use o botão Affect Pivô Only. Quando fizer isso, o pivô se tornará um objeto selecionado. Você pode ativar o Snap de Ângulos para facilitar a rotação. Rotacione até chegar a 180 graus. Você precisa ver qual o ângulo que está invertido. Selecione todos os ossos da cadeia e rotacione o pivô de forma que os três eixos das duas cadeias de ossos estejam orientadas da mesma forma. depois de fazer a alteração, desmarque o botão Affect Pivô Only. Volte para o modo de coordenadas View. Como eu havia escondido a malha, irei mostrá-la novamente. Certifique-se que a camada Bones está ativa e selecionada. Para criar a espinha, volte para Left View e crie os ossos de baixo para cima. São três ossos para a espinha, um para o pescoço e um para a cabeça. Ajuste-os usando o BOM Tools se quiser. Não esqueça de clicar em Reset Stretch e Reset Scale depois. E não esqueça de renomear os ossos. Para criar a pélvis, crie o osso um pouco afastado da espinha para evitar que eles grudem. Crie um osso de cima para baixo. No BOM Tools, eu irei aumentar bastante o tamanho deste osso, mas isso é opcional. Farei isso porque o osso da pélvis é bem largo. Renomeie o osso. Depois, alinhe este osso ao osso da espinha nos três eixos pivô com pivô. E na imagem que está congelada na tela, você vê um resumo do que deve fazer. Por último, vamos fazer o link para que os ossos dessas três cadeias se movam juntos. no menu Graph Editors New Schematic View, você pode ver que essas três cadeias não têm relação nenhuma. Com Ctrl pressionado, selecione as cadeias das duas pernas e da espinha. Link-as à pélvis. Você pode fazer isso de uma vez só ou uma cadeia de ossos por vez. Veja que na Schematic View, elas agora aparecem subordinadas à pélvis. Se por acaso você quiser desfazer um link, acho que a forma mais fácil é deletar a ligação nesta tela. Na imagem que está congelada na tela, você vê um resumo do que deve fazer. Vamos fazer uma animação teste com os ossos que servirá para testar o Skinning. Lembrando, o Skinning é um modificador que irá associar os vértices da malha aos ossos, de forma que a malha se movimente junto com os ossos. Esta animação teste tem apenas este propósito. Por isso, ela será descartada logo que terminarmos o processo de Skinning. Nela, faremos o Juan rotacionar cada um dos ossos até o extremo das articulações. Veja este exemplo que fiz para que você veja qual será o resultado deste processo. Não faremos o Juan andar, sentar, agarrar um objeto. É bem mais simples que isso. Voltei ao arquivo que estava usando antes de mostrar a animação pronta. Para fazer esta animação, iremos usar o Auto Key, que irá criar frames automaticamente, à medida que movermos ou rotacionarmos qualquer coisa na cena. Caso você nunca tenha usado a timeline do 3DS Max, perceba que ela representa apenas um objeto por vez. Para ilustrar isso, criarei uma caixa e uma esfera. Irei animar as rotações de ambas. Não precisa repetir o que farei, apenas acompanhe. Com o Auto Key ativado, configurarei o comprimento da timeline para 50 frames, pois a animação será breve. Em seguida, posiciono o keyframe no instante final da animação e rotaciono a caixa. Veja que um keyframe é criado. Esses keyframes são interpolados. A forma de animação mais comum, que cria os frames intermediários entre dois keyframes. Farei o mesmo para a esfera. Perceba que, ao selecionar a esfera, os keyframes da caixa não são mostrados, apesar de a caixa estar animada. para ver os keyframes de todos os objetos ao mesmo tempo, é preciso selecionar ambos os objetos. Ao fazer isso, perceba que os keyframes têm cores diferentes. As cores verde e vermelho denotam o tipo de transformação que o objeto sofreu, rotação ou movimentação. Quando o objeto sofre ambas transformações, o keyframe fica com duas cores. Como você deve ter percebido, a timeline do 3DS Max não é confortável para fazer animações, mas ela servirá para o que precisamos neste exercício. Agora, irei deletar estes dois objetos e começarei a animar os ossos de uma das pernas. Se você quiser fazer o resto do corpo, o procedimento é o mesmo. agora sim, vamos começar. Criaremos keyframes para cada um dos ossos. Antes, irei esconder a perna que não será animada, apenas para deixar tudo mais claro. Iremos também congelar esta pose. Assim, será muito simples levar cada um dos ossos para a posição original. selecione toda a cadeia da perna direita e clique com o botão direito e o Alt pressionados. no menu que se abriu escolha Freeze Transform e em seguida clique OK na caixa de alerta. Pronto! Agora você pode rotacionar e mover os ossos à vontade. Para voltar à posição inicial, apenas clique com o botão direito e Alt pressionados e escolha Transform to Zero. Agora a animação. Começaremos com a pontinha do pé. Vamos fazer que ela rotacione para cima e para baixo, mais ou menos com a amplitude de um pé de verdade. O intervalo será de 10 frames, mas fique à vontade para usar o intervalo que desejar. Agora iremos rotacionar o osso pé de. Porém, se repetirmos o processo, você irá perceber que a animação fica estranha. Por isso, peço que, nesse momento, você apenas observe o que irei fazer, para não ter que, assim como eu, desfazer tudo para começar do zero. Irei posicionar os keyframes nos instantes 30 e 40 e usar o Transform to Zero, um botão direito mais alto, para voltar à posição original. para contornar este problema, iremos, a partir de agora, usar keyframes que afetam apenas a rotação. Irei desfazer o que fiz errado para demonstrar este problema e recomeçar. Agora sim, você pode seguir. Posiciono o cursor na timeline no instante 30 e clico sobre ele com o botão direito. No menu que é aberto, desmarque as opções Scale e Position. Isso criará um keyframe. Faça o mesmo no instante 40 e rotacione o osso pé D e depois no 50 usando o Transform to Zero para voltar à posição inicial. Pronto! Agora é só repetir este processo para animar todos os ossos da perna. O próximo passo é fazer o Skinning, ou seja, aplicar o modificador Skin à malha. Antes de começar, irei deixar os ossos da perna esquerda visíveis novamente. Se a sua malha estiver invisível ou congelada, mude ambos os estados, ou seja, deixe visível e não congelada. A minha malha ainda estava com o See-Through ativado e escolhi desativá-lo. Isso pode ser feito clicando com o botão direito na malha e escolhendo Object Properties ou usando o atalho Alt-X. Agora, irei selecionar a malha e aplicar o modificador. Para fazer a relação entre os vértices da malha e os ossos, a primeira coisa que precisamos fazer é dizer quais ossos fazem parte da malha. Para fazer isso, clique no botão Add do modificador. Recomendo que você selecione todos os ossos. Agora, vamos ver o efeito deste modificador na malha. Não precisa repetir o que farei em seu arquivo. Se quiser, pode apenas observar. Irei habilitar o botão Edit Envelopes e selecionar alguns ossos a esmo. Veja que as áreas sob influência de cada osso selecionado é pintada de vermelho, azul e amarelo. Se isso não acontecer, procure remover o See-Through e retirar os materiais que estejam visíveis no Viewport. Áreas vermelhas indicam 100% de associação entre vértices de uma região e o osso selecionado. Áreas amarelas indicam uma associação mais fraca de cerca de 60%. E áreas azuis indicam associações ainda mais fracas de mais ou menos 20%. Os cilindros que você vê ao redor dos ossos que seleciona são chamados envelopes. O método que irei ensinar não os usa. por isso iremos desativá-los clicando em Display e em seguida marcando a opção Show No Envelopes. A malha já está seguindo o movimento dos ossos porém deve haver uma série de coisas a consertar. Pode ser que você veja os mesmos problemas que eu mas pode ser que você veja outros problemas. Me acompanhe enquanto inspeciono a minha animação para identificar os problemas. por exemplo quando o osso P-D é rotacionado para cima alguns vértices da bota movem-se junto com ele. Quando o joelho é flexionado uma parte do cano da bota continua parado. Vamos ativar novamente o botão Edit Envelopes para ver o que pode estar havendo. Vou deixar a animação no ponto em que o joelho está dobrado. Seleciono o osso perna D e vejo que os vértices da parte superior do cano da bota estão azuis. Isso significa que eles estão pouco associados ao osso da perna. Veja que se eu selecionar o osso coxa D estes mesmos vértices ficam alaranjados indicando uma relação mais forte com este osso. Isso acontece porque um vértice pode estar associado a mais de um osso ao mesmo tempo. Para definir o peso dessas associações temos que habilitar a seleção de vértices. Em seguida selecionamos os vértices e usamos o Weight Tools e atribuímos um valor para os vértices selecionados. Perceba como estou tendo dificuldade para fazer a seleção porque o calção bufante do Juan está encobrindo a área que preciso acessar. Para contornar isso posso esconder parte dessa geometria voltando ao modificador Edit Poly e escondendo este polígono. Na verdade acho que é melhor esconder todos os polígonos que não forem a perna que estou editando. Atenção! Lembre que ao terminar a edição de um modificador deve-se desativar todos os modos de subseleção. No Skin desabilite Edit Envelopes e no Edit Poly desabilite Polygons. Agora terminarei a edição dos vértices da bota. Sempre que você voltar a editar o modificador Skin precisará clicar em Edit Envelopes e habilitar a seleção de vértices. Ah, não esqueça de selecionar o osso que deseja que seja associado à seleção de vértices. Agora é só usar a animação como referência e encontrar os problemas e ir resolvendo um a um. de vértices. de vértices. de vértices. de vértices. de vértices. de vértices. vértices. Bem, se você viu todo o vídeo onde mostro como ficou o skinning e confiro toda a animação, deve ter percebido este problema. A mão se move junto com o pé. Isso aconteceu porque o Max não sabia com o que associar esses vértices, já que não havia um osso próximo. Teremos que voltar à edição de vértices no modificador Skin e associar esses vértices da mão com o osso da espinha, por exemplo. Quando e se você resolver criar os braços e mãos para o Juan, deve associar esses vértices aos novos ossos. Por ora, como não iremos animar essas partes da malha, resolveremos o problema desta forma. Ao selecionar o osso coxa D, perceba que a região da mão direita que está com problemas fica vermelha, indicando que ela está 100% associada à coxa. Porém, abrir o Weight Tools e clicar em 0 para remover a associação não surte efeito algum. Para resolver isso, farei a associação de 1, 100%, com o osso que julgo correto, nesse caso, com um dos ossos da espinha. Para isso, use a forma de seleção que preferir, selecione o osso que julgar correto e defina a força da associação com os vértices como 1. Outra forma de fazer isso é usando o botão Grow. Como o objeto está dividido em várias partes separadas, esse recurso fica muito conveniente. Apenas clique em um dos vértices de um dos polígonos e clique em Grow até selecionar todos os vértices. em um dos polígonos em um dos polígonos que não tem mais que ser que esteja um dos polígonos e um dos polígonos e um dos polígonos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, tente mover o osso pai, ponta, pé, d, e veja que o filho não se move mais. Antes de inserir este objeto, ao mover o pai, o movimento era transferido aos filhos. Quando o IK Goal foi criado, essa regra parou de existir. Veja também que o IK Goal não responde à rotação. Agora, crie outros Goals, que irão controlar os ossos do pé, perna e coxa. Use o diagrama que está congelado na tela para se guiar. Agora, irei criar os Helpers. Esses objetos serão usados para controlar os movimentos dos Goals, porque eles são um tanto difíceis de selecionar. Certifique-se que a camada Helpers e Goal está ativa e crie os Helpers no menu Create Helpers. Crie um point e em seguida marque o formato Box e desmarque Cross. Em Z, deixe-o alinhado ao chão. Renomeie o Helper como Ponta Pé. Duplique o Helper usando Ctrl V ou Edit Clone. Renomeie a cópia como Base Pé. Altere o tamanho para que ele fique um pouco maior que o anterior. O último Helper se chamará Calcanhar. E estará alinhado ao IK em 003, em X e Y. O Z estará em 0. Renomeie este Goal como IK Calcanhar. Na imagem que está congelada na tela, você vê um resumo do que deve fazer. A última parte são os links. Comece linkando o IK Ponta com o Helper Ponta Pé. Depois, linke o Goal IK Base Pé com o Helper Base Pé. Por último, linke o Goal IK Calcanhar com o Helper Calcanhar. Teste as três movimentações usando os Helpers. Agora, linke os Helpers Calcanhar e Ponta Pé com o Helper Base Pé. Em Graph Editors New Schematic View, confira se fez os links como mostra o diagrama no meu vídeo. E na imagem que está congelada na tela, você vê um resumo do que deve fazer. Depois que terminar, teste o seu RIG, movendo os Helpers para posar a perna do Juan da forma como quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.